No início de abril, nossa equipe mostrou a situação de um fundo de vale no Jardim Barigui. A rua, no fim do conjunto, não tem saída. E lá foram jogados móveis, restos de obras, galhos, vidros, todo tipo de lixo. O morador até flagrou pessoas indo ao local para depositar o lixo. Aqui a gente está um pouco meio que esquecido, né? Porque, principalmente porque o pessoal está jogando entulhos, lixos. Aqui no bairro, que é fundo de vale. E a prefeitura não está passando aqui, não está pegando isso. É claro que a gente faz essa reclamação, eu como morador daqui, pedindo a consciência dos moradores daqui. Para que não venha fazer desse lugar, que é um lugar tão bonito, né? É um lugar de um lixão, digamos assim. Porque estão jogando aqui galhos de árvores que o pessoal poda em outro conjunto. Em outro lugar, né? Estão trazendo para cá. A pessoa, ela compra um móvel novo, troca seu móvel novo. E pega o velho e traz. Está jogando aqui embaixo, né? Como vocês podem ver na imagem. E estão trazendo aqui, até mesmo pessoas aqui de um ferro velho próximo. Está descartando nesse local aqui, aquilo que, de repente, eles lá não conseguem vender. Eu não sei como que eles fazem lá, mas o certo é que eles estão descartando alguns materiais aqui e queima, né? Há quase 20 dias, nossa equipe esteve aqui no Jardim Barigui para fazer uma reclamação de acúmulo de lixo. A resposta enviada a nós foi que uma semana após, o trabalho seria realizado e a limpeza seria feita. Mas, como vemos, a situação é um pouco pior. O lixo continua no local e pior. Muito mais pilhas de dejetos foram depositadas, aumentando o volume de entulho. O morador continua aguardando uma solução. A prefeitura não fez a parte dela, não veio aqui, não retirou, então, esses lixos, esses entulhos daqui. Nem colocou, né? Se tivesse vindo, poderia ter colocado aqui também uma placa, né? Para que o pessoal não pudesse estar jogando lixo aqui, que não é lugar apropriado para isso, né? Mas, aí, teve um acúmulo muito maior, porque algumas pessoas continuaram jogando aqui esse lixo e essa situação que vocês estão vendo aí. Você chegou a entrar em contato novamente com a prefeitura, com os secretários para fazer essa denúncia e nada foi falado para você e nada foi resolvido? É, então, inclusive, a gente esteve entrando em contato com a prefeitura e eu procurei auxílio até de um vereador, né? Pedindo ajuda para sanar esse problema, porque a gente está procurando uma ajuda igual a de vocês, né? Que tem ajudado até aqui. E eu procurei auxílio de um vereador também, né? Que a gente confia nessas pessoas, vota neles, né? E eles têm uma força maior para poder cobrar, chegar na prefeitura, né? Mas passou-se mais uma semana depois que eu busquei o auxílio desse vereador, né? Que até então falou para mim que a situação estava praticamente resolvida, que já havia conversado com a pessoa responsável lá na prefeitura, né? E de que ele já estaria retirando esses entulhos, esses lixos daqui, né? Mas até agora nada. A situação, ela continua a mesma e pior, né? Digamos, porque continua-se jogando lixo aqui. Agora também até carroceiro está aproveitando, né? Viu que aparentemente aqui é um lugar de depósito de lixo em entulho, né? E está fazendo o serviço aí de frete por aí, né? Tirando entulhos de outros lugares, né? E jogando aqui, né? De acordo com o secretário de Serviços Públicos, Roberto Porto, o local já é de conhecimento da prefeitura. Mas devido aos trabalhos realizados nos bairros, não foi possível chegar ao Jardim Barigui. Mas garantiu que na próxima segunda-feira, o local será visitado e o problema resolvido. E aí E aí Obrigado.